E por aqui o Agricultura BR segue falando a respeito de soja, mas agora falamos dentro do cenário internacional, principalmente os Estados Unidos. Nesta última segunda-feira, importantes levantamentos foram apresentados ao mercado. Entre eles, tivemos a apresentação dos números, dos embarques norte-americanos para soja, para milho, para algodão e outras culturas e também o acompanhamento de lavouras que mostrou a qualidade dessas lavouras norte-americanas. Essas lavouras norte-americanas apresentaram praticamente estabilidade até o último domingo. É o que nós vamos mostrar agora, você vai acompanhar comigo como é que vem esse desempenho de lavouras dos Estados Unidos, você tem comigo agora as áreas que estão em boas e excelentes condições, as condições médias e também as ruins e muito ruins. Eu comento aqui a seguinte condição, olha só, em boas e excelentes lá nos Estados Unidos para as lavouras de soja, vem com 66%. É uma queda de um ponto percentual frente àquilo que era apresentado uma semana antes. A média se permaneceu na mesma situação, com 24%. Já as lavouras norte-americanas, que estão ruins ou muito ruins, subiu um ponto percentual as que estão ruins. Eram 6% na semana passada, vieram para 7%, as que são muito ruins, permaneceram em 3%. Portanto, nós temos aqui uma situação de praticamente uma estabilidade na qualidade das lavouras norte-americanas, até porque não está tendo tanto movimentação diferente para essas lavouras. Tanto é que o próprio Departamento de Agricultura norte-americano, ele já vem apontando para uma safra recorde por lá. Lá, inclusive, foi a grande informação baixista que encerrou a última semana e derrubou os valores da soja em 4% nas posições de mais curto prazo. Já que o assunto é Estados Unidos e há tanta preocupação em relação a essas lavouras norte-americanas estarem com tão boas condições assim, tanto é que pode chegar até 126 milhões de toneladas de produção. Vamos saber como é que vem agora as condições climáticas para as lavouras dos Estados Unidos. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com a Juliana Rezende, ela que vai nos trazer informações a respeito do fator climático, como é que vem a previsão do tempo lá nos Estados Unidos. Juliana, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Nós estamos aqui trazendo essas informações em torno do que acontece com os Estados Unidos. Tem uma previsão maior de produção? O clima deve continuar ajudando os norte-americanos? Olá, boa tarde Fabiana, boa tarde a todos. Deve sim, o cenário em grande parte das áreas produtoras tanto de soja como também de milho do país americano é de chuva mais persistente. Nessa primeira quinzena do mês de agosto, as pancadas de chuva que foram mais expressivas nos Estados Unidos acabaram ficando mais concentradas nas áreas mais ao sul e leste, não alcançando de forma tão abrangente as áreas do cinturão de milho. Então as chuvas acabaram ficando um pouco mais escassas nas principais áreas produtoras de soja, só que isso não trouxe preocupação para os produtores, porque as chuvas anteriores vêm conseguindo manter o solo com boas condições de umidade. E no decorrer dos próximos dias tem mais previsão de chuva ainda. Até o dia 19 de agosto, áreas de instabilidade vão seguir bastante abrangentes em grande parte dos Estados Unidos e pancadas até bastante expressivas, tanto que o volume de água fica em torno de 15 a 30 milímetros na maior parte das áreas onde chove. A partir da segunda semana, entre os dias 20 e 24 de agosto, a chuva agora começa a perder um pouquinho mais de intensidade, só que as pancadas seguem ainda bastante espalhadas, alcançando grande parte das áreas produtoras, tanto da área do cinturão de milho como também áreas mais ao sul e leste. Só que dessa vez o volume de água em grande parte das áreas produtoras fica em torno de 5 a 15 milímetros. Poucas áreas da região central dos Estados Unidos e até do extremo da faixa leste, é que até ganha um pouquinho mais de intensidade, aí o acumulado pode ainda alcançar em torno de 30 milímetros no decorrer desta semana. E a partir do terceiro e último período, até pelo menos o finalzinho do mês de agosto, a expectativa é de mais uma semana bastante úmida. Dessa vez as pancadas de chuva, ficam mais concentradas na faixa leste e também nas áreas mais ao sul dos Estados Unidos. Na parte mais central, as instabilidades perdem um pouquinho mais de intensidade e as pancadas que ainda acontecer nessa versão de fraca intensidade e de forma também com baixos acumulados. Então, Fabiano, durante as próximas semanas, o cenário é de chuva frequente em grande parte das áreas produtoras, tanto de soja como também de milho dos Estados Unidos. Por isso, o cenário vai seguir ainda muito favorável para o desenvolvimento das lavouras na região.